Música Bom dia meus amigos do Youtube, beleza? Mais uma vez Daniel Vilela do canal Pomar e Horta em Vasos E lógico da Hortobon, a qual nós fornecemos frutíferas para vaso Nós nos tornamos uma referência em frutíferas para vaso em Duque de Caxias, Rio de Janeiro E nós estamos muito felizes com o sucesso da Hortobon É claro, isso tudo devido em primeiro lugar a Deus E depois aos nossos clientes que nos dão a preferência Tenham confiança na nossa palavra E nós estamos aí sempre com o intuito de agradar e honrar tudo o que vocês fazem aqui por nós Nós só temos a agradecer E esse vídeo de hoje, claro, é para mostrar mais uma frutífera muito bonita Estou aqui do lado de cá da Hortobon, sempre gravo meus vídeos mais do lado de lá Mas hoje eu estou aqui do lado de cá Aqui é um quintal amplo E graças a Deus consigo ter bastante coisa aqui Para poder alegrar o seu ambiente Aqui a gente só não fornece frutífera não Aqui a gente fornece alegria Porque nossas frutíferas, graças a Deus Eu vou sempre escolher elas a dedos A dedo, meus fornecedores são Também só tenho a agradecer aos meus fornecedores que tem maior paciência comigo Tenho fornecedores como o Nil, o Marcos Túlio E tenho o João Cabeludo, lá de Minas, a Cida E graças a Deus tem sempre me dado muita atenção E liberdade para escolher minhas frutíferas Para a gente poder colocar aqui uma qualidade em excelência Para todos vocês Então eu só tenho a agradecer a todos Mas sem mais delongas Vamos lá para poder a gente falar aqui do cajazinho anão O cajazinho hoje ele vai ser a estrela desse vídeo Como vocês já devem estar vendo aí de fundo É um cajá da espécie anão E produz muito em vaso, gente Onde você olha nesse cajá Você consegue ver ele bem carregadinho Tem frutos aqui, ó Frutos Iniciando florada novamente Como ele é meu de mostruário Esse não está à venda Mas eu tenho mudas também produzindo Esse pé de cajá Ele tem uns dois anos de idade Eu trouxe ele em uma mudinha bem pequenininha E foi quando eu comecei a me surpreender Porque ele começou a produzir de forma muito precoce Com um mês que eu coloquei ele nesse vaso Um vaso de 45 litros Já é o suficiente para ele Você vê que o caule da árvore, ó Já está bem estruturada Entendeu? Às vezes eu coloco aqui, ó Um escora para poder segurar os frutos Ali eu já tenho frutos Pronto para ser colhidos Todo dia eu colho um cajazinho aqui Todo dia eu estou degustando esses cajais O gosto dele é bem docinho Porém aí já deixo uma dica Não deixe seu cajá produzir tanto Porque alguns frutos não vão ficar tão grandes Vão madurar, vão ficar saborosos Mas ele não pega uma proporção De ficar um fruto grande E se você fizer o debaste É melhor Porque ao invés dele estar distribuindo nutrientes Para tantos frutos Ele vai distribuir para Uma quantidade de fruto mediana E você vai ter frutos mais saborosos Porém esse ano eu não fiz isso Deixei ele à vontade Para ele poder Eu queria ver o quanto que ele conseguia Produzir nesse vaso E me surpreendi Com a quantidade de frutos Ali atrás você também Consegue ver mais frutos No caso se eu não quisesse que ele produzisse Eu vim aqui fazer uma poda aqui Tirava essa brotação toda aí De florada de frutos Mas o que eu quero garantir a vocês Que é uma variedade de cajá Que é muito boa para vaso Ela não cresce Fica sempre nessa estatura aí Você pode podar também Fazer poda à vontade E ele produz o ano todo É o ano todo você comendo cajá Desde quando eu tenho ele Quando ele começou a produzir Ele não parou mais De produzir esses lindos frutos E é uma frutífera que tem bastante saída O pessoal procura bastante Aqui no Rio de Janeiro Eu não tenho visto muitos Eu não digo nem nossos concorrentes Mas eu não digo Aí nos outros outros Eu não costumo ver dele Esse aí é uma variedade Difícil de achar Uma frutífera bem exótica Bem bacana Entendeu? E graças a Deus Eu tenho aqui em quantidade Para poder fornecer aí Para a galera Como você pode ver Aqui do lado tem essa muda Uma muda Que ela deve ter aí Aproximadamente em 6 meses de idade E já está Com florada Já está com frutinho Vingando Está vendo? Ela tem uma perca Muito pouca Dessa florada aí Eu tenho certeza Que 90% dos frutos Irão vingar E está no saquinho de muda ainda Como você pode ver E assim Eu recomendo Para quem gosta de frutífera Sempre produzindo Esse é o caro É muito bacana Essa frutífera Olha a colheita de hoje Frutos bem saborosos Está vendo? Graúdo Embora a quantidade de fruto Que ele deu Olha Na palma da minha mão Você pode ver Que é um fruto Graúdo E colheita satisfatória De hoje Poderia colher Muito mais ali Mas não vou colher não Do lado aqui Está o nosso O limão Taiti Esse limão também Me surpreende Porque Produz o ano todo A gente sabe que Cíclica tem suas estações Mas esse aqui Produz o ano todo Sempre bem carregadinho Estou sempre colhendo Bons frutos Claro que isso aqui Também é errado Eu gosto De deixar No máximo Quatro Em cada caixinha Eu vou fazer depois O debaste Disso aqui tudo Porque por exemplo Aqui Aqui tem uns dez frutos Então não adianta Você tem que tirar Dá mó pena Mas você tem que tirar Porque senão O limão não fica graúdo Entendeu E não vai ficar um limão Suculento Bem sucoso Vai ficar aquele limão seco Então é melhor você Diminuir um pouco A quantidade E E ter um limão De qualidade Está vendo Não sei se o sol Vai deixar Mas aí Muitos frutinhos Num lugar só Depois vai fazer O debaste aí Para poder estar eliminando Uma florada aqui Olha o outro caixazinho Aqui Bem pequenininho Num vaso pequeno E olha Já com belíssimos frutos Vingou E a brotação dele Vem aqui Você começa a perceber Que tem Brotação aqui Para vingalhos Laterais E ele já vai Se desenhando Por ele mesmo Tem outra muda aqui Ainda não está produzindo Mas com certeza Vai produzir rapidinho Eu aqui não tenho Nem do cajá normal não Só trabalho com cajá não Se a pessoa quiser Se a pessoa quiser do outro cajá Para plantar no seu terreno É só entrar em contato E Me encomendar Que eu trago Aqui Frutífera Outra frutífera muito boa Para vaso Amora gigante Da espécie gigante Estava bem carregada Está vindo com novos frutos aí Mas estava bem carregada E Outra excelente frutífera Para vaso Doce Não é azedinha Bem doce Para você ter uma ideia É o tamanho da cíclica Aqui Laranja Champanhe Olha aqui só Que linda Já produzindo Uma muda Pequena Mas Por ser enxertada Ela possibilita Isso aí Produzir cedo Então aqui nós Por isso que nós Nos tornamos Uma referência Em frutíferas Para vaso A maioria das nossas Frutíferas Eu digo aí 90% Elas são Próprias para vaso E as que não são Eu aviso Eu falo Entendeu Pode deixar que aqui Graças a Deus Nós temos Compromisso Com a palavra Né Verdadeira Não preciso estar Enganando ninguém Olha aqui ó Gente Essa aqui é A minha fruta dos milagres Essa eu também não vendo Tá chegando Uma remessa aí Terça-feira Tô indo no fornecedor Buscar amanhã Hoje é segunda-feira Amanhã tô indo Buscar E Ó Fruta dos milagres Vocês tem outro vídeo aí É só procurar aí Que eu tô falando dela Suas Suas Seus benefícios Né Você consegue chupar Uma frutinha dessa Você chupa uma frutinha dessa Você consegue chupar um limão Igual você chupa uma laranja Você toma até vinagre Que o vinagre fica Gostoso Já vi um amigo aí Fazer experiência E tomou vinagre E ficou muito bom Então é isso aí gente É Frutíferas Em vaso Tá Procura a gente Pensou em frutíferas Pensou na Hortobom Aqui no Rio de Janeiro É Tá vendo aí a qualidade E vou fechar aqui o foco No No belíssimo fruto Cacho de fruto Do Cajazinha não Então galera Nos procure Vai ter o zap aí na descrição do vídeo Vai ter o zap aí no vídeo toda hora Eu vendo muito pelo zap Eu não abro os portões aqui ainda Minha Mas pode passar zap Marcar sua visita Agendar sua visita E vir aqui nos conhecer pessoalmente Você vai ser muito bem recebido Você vai ver muitas outras frutíferas Você vai ficar feliz com esse ambiente aqui Nós temos muita coisa mesmo Muita coisa Ali do outro lado Nós temos as cítricas Nós temos Laranja pera rio já produzindo De porte grande Tem laranja baía aí Muitas mudas de cajá Carambola Pitanga Araçauna Cacau produzindo Aqui fica as cícricas Do lado dessa belíssima Jabuticaba Que é a minha xodó Não vendo ela Essa é Fica logo de entrada aqui do orto Carrega Carrega muito gente Muito, muito Temos aqui Bakupari Araçapiranga Araçaboi E por aí vai gente Mas o foco hoje não é esse não Só pra vocês verem de longe também Tem lá do outro lado Nossa área da jabuticaba As mangueiras Saputi Grande aí Tem lixia Nós temos uma grande variedade em frutífera Graças a Deus E estou indo buscar mais essa semana E vai chegar aí também a pitanga tuba Vou fazer um vídeo da pitanga tuba Pra apresentar a vocês aí Outra belíssima frutífera pra vaso Então não esqueça Entre em contato conosco Agende sua visita Vem aqui Quarta Quarta-feira eu estou aqui o dia todo Sábado eu estou aqui o dia todo E nos outros dias estou Às vezes na parte da manhã Ou às vezes na parte da tarde Então por isso que é importante Me passar um zap Pra agendar comigo Pra poder vir aqui Conhecer Você vai ter um atendimento VIP Um atendimento único Entendeu Porque eu marco horários diferentes Pra as pessoas não virem juntos E você aqui vai ter toda a atenção Dou uma aula de como cuidar Das frutíferas Tenho todos os insumos aqui Pra adubação Tem tudo aqui gente Vaso de cimento ornamental Vaso plástico Tem de tudo Todo tipo de adubação E até as que você conhece E as que não conhece Eu tenho aqui Vou fechar ali ó Olha que pé de ciriguera lindo Desse tamanho já Produzindo E qualquer coisa Precisando tirar dúvida Nos passe um zap E Deus abençoe a todos vocês Tá bom Eu só tenho a agradecer a Deus E a vocês Que me dão a preferência E a credibilidade Na minha palavra Fui Deus abençoe